Salve, salve, amigos e amigas! Eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre a origem e o histórico do voleibol, a origem e a história do voleibol. Antes de começar esse vídeo, rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Então vamos lá pessoal, quando surgiu o voleibol, qual é a origem do voleibol? O voleibol surgiu em 1895, um dos principais objetivos da criação do voleibol era criar um jogo, um esporte sem contato físico, ok? Para evitar lesões, principalmente. Esse novo esporte seria chamado originalmente de Mintonete, ok? Então o nome original do voleibol era Mintonete. E onde foi que surgiu o voleibol? O voleibol surgiu na Associação Cristã de Moços de Hollyock, Massachusetts, nos Estados Unidos. E quem foi o criador do voleibol, pessoal? O criador do voleibol foi William Morgan, instrutor da Associação de Moços em Hollyock, Massachusetts. Morgan estudou na ACM de Springfield, onde conheceu James Naismith. James Naismith, para quem não sabe, é o criador do basquetebol. Então, inspirado no Naismith, ele resolveu criar um outro esporte também que foi o voleibol. O basquetebol tinha sido criado alguns poucos anos antes e já era um sucesso nos Estados Unidos. Então o Morgan estava ali animado e criou também o voleibol. O nosso camarada William Morgan, criador do voleibol, faleceu em 27 de dezembro de 1942 em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui a imagem do camarada William Morgan, o criador do voleibol. Agora vamos falar aqui sobre algumas regras originais do voleibol, lá quando ele foi criado pelo William Morgan. A rede tinha uma altura de 1 metro e 92 centímetros, ou seja, era bem menor do que é hoje. A quadra era de 7,6 metros de largura por 15,2 metros de comprimento, também era menor do que é hoje. Uma equipe podia ter quantos jogadores quisessem, ou seja, não tinha limites de jogadores por equipe, porque a intenção ali era só um esporte para tentar jogar a bola na quadra adversária, então não tinha limites de jogadores por equipe. Não havia limite de toques também na bola por equipe, isso é interessante também. Não tinha essa noção de limite de toques. Hoje você pode dar só três toques, né, cada equipe. Quando foi criado não tinha esse limite de toques. Havia uma segunda chance em caso de erro de saque, ou seja, se o jogador errasse, o saque ele podia tentar sacar de novo, tinha uma segunda chance. O toque da bola na rede não era permitido, salvo na primeira tentativa de saque, ou seja, se você jogasse a bola na rede não valia. Durante o jogo aqui, jogando o jogo mesmo, jogasse a bola na rede não varia, a não ser na primeira tentativa de saque, se você jogasse na rede você poderia repetir o saque. Interessante, né pessoal? Agora algumas curiosidades sobre a rede e a bola de vôleibol. A rede de vôleibol foi inspirada na rede de tênis, né? O tênis já existia nessa época, então a rede de vôleibol foi inspirada na rede de tênis. A primeira bola era uma câmera de ar de bola de basquete. Como o basquete já existia, né? Já tínhamos bola de basquete. O Morgan pegou uma câmera de ar da bola de basquete para criar a primeira bola de vôleibol. Somente em 1900 foi projetar a primeira bola especificamente para o vôleibol. Que é mais ou menos isso aqui que nós estamos vendo nessa imagem. Agora vamos dar um breve histórico do vôleibol, né? Em 1949, o primeiro campeonato mundial foi realizado em Praga, na Tchecoslováquia. Então em 1949 aconteceu o primeiro campeonato mundial de vôleibol. Em 1952, o primeiro campeonato mundial feminino, né? Aconteceu na União Soviética. O primeiro foi um campeonato masculino e depois veio o primeiro campeonato mundial feminino que aconteceu na União Soviética. Em 1964, o vôleibol foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aí um grande marco na história do vôleibol. Quando ele entrou nos Jogos Olímpicos, ele virou um esporte olímpico nas Olimpíadas de 64 em Tóquio. Em 1990, foi criada a Liga Mundial de Vôleibol, que é um sucesso, até hoje existe. E em 1996, o vôlei de praia, né? O irmão mais novo aí do vôleibol, estreou também nos Jogos Olímpicos. Então nós temos duas modalidades de vôleibol nos Jogos Olímpicos, o vôlei de quadra e o vôlei de praia. Ainda sobre o histórico do vôleibol lá, voltando lá bem no início do vôleibol, né? Em 1917, o jogo foi alterado de 21 para 15 pontos. Então o set era de 21 pontos, alterado para 21, hoje já é 25, né? Houve já outra alteração nessa regra. Em 1920, a regra de três toques por equipe foi criada, né? Somente em 1920. Em 1922, os primeiros campeonatos nacionais aconteceram nos Estados Unidos. Em 1930, surgiu o vôlei de praia na Califórnia. Olha, o vôlei de praia também já tem, é bastante antigo, desde 1930, né? Nas praias da Califórnia. Em 1947, a Federação Internacional de Vôleibol foi fundada, também um marco histórico muito importante para a organização do vôleibol mundial, a criação da Federação Internacional de Vôleibol em 1947. Agora vamos falar sobre a primeira partida de vôleibol na história. Ela aconteceu em 1896. O primeiro jogo de exibição de vôlei é disputado no Springfield College. Então, lá onde o Morgan trabalhava, aconteceu o primeiro jogo de vôleibol. O nome, vôleibol, que veio depois, né? Tem origem na jogada do tênis, chamada volleio, ou volei em inglês, que é quando a bola é rebatida antes de tocar no solo. No jogo de tênis, quando a bola é rebatida antes de tocar no solo, chama de vôleio, né? E desse nome surgiu o nome do vôleibol. Então, vamos lá agora falar sobre a história do vôleibol no Brasil, né? Qual foi a origem do vôleibol no Brasil? O vôleibol chegou ao Brasil em 1915, né? Quando ele foi jogado pela primeira vez no Colégio Marinista de Pernambuco. Em 1916, chegou ao Brasil sendo praticado pela primeira vez na Associação Cristã de Moços de São Paulo. Ou seja, nós temos duas versões sobre as primeiras partidas de vôleibol no Brasil, né? Uma em 1915, em Pernambuco, ou em 1916, em São Paulo. Agora, vamos falar sobre o desenvolvimento do vôleibol no Brasil, né? Nas décadas de 40 e 50, não havia intercâmbio do Brasil com outros países que já tinham se desenvolvido mais no vôleibol, né? No Mundial masculino de 1956, olha que curioso, pessoal. A seleção brasileira não conhecia alguns fundamentos básicos do vôleibol, como a manchete, né? Que é um fundamento super básico, super simples, que a gente conhece hoje. O Brasil tinha uma média de baixa estatura, né? Em comparação às outras equipes, né? A média de estatura do Brasil era de cerca de 1,80m, que já era muito baixa em relação às outras equipes do mundo. Agora, vamos falar sobre o histórico do vôleibol do Brasil, né? Em 1944, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de vôleibol, né? Um marco na história do vôleibol brasileiro. Em 1954, foi fundada a Confederação Brasileira de Vôleibol, aí um marco super importante para a organização do vôleibol no país, a criação da Confederação Brasileira de Vôleibol, a CBV. Em 1955, ocorreu o primeiro campeonato sul-americano de vôleibol, também muito importante. Na década de 60, o Brasil conquistou o quinto lugar no Mundial Masculino, aí já uma evolução grande do vôleibol brasileiro, né? Na década de 60, o Brasil já conseguiu conquistar uma posição importante no Campeonato Mundial de Vôleibol. Em 1964, o Brasil masculino estreou nas Olimpíadas, né? Junto com o vôleibol. O vôleibol estreou nas Olimpíadas em 64 e o Brasil já estava lá participando com sua equipe masculina de vôleibol. Já na década de 80, houve uma grande evolução do vôleibol brasileiro, né? Em 1992, o Brasil foi vice-campeão mundial, grande marco na história do vôleibol brasileiro. Em 1983, o histórico jogo entre Brasil e União Soviética no Maracanã, pessoal. Aqui a imagem desse jogo, daqui a pouco vou falar mais um pouquinho dele, né? Em 1984, o Brasil foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ou seja, vice-campeão olímpico de vôleibol no masculino. E na década de 90, o título olímpico de Barcelona em 92. Aí sim, grande, grande virada do vôleibol brasileiro. Finalmente conseguiu um título de nível mundial, o Campeonato Olímpico de Barcelona em 92. Aqui nessa imagem, pessoal, nós temos a partida entre Brasil e União Soviética, que aconteceu em 1983 no estádio do Maracanã. Ampliando aqui a imagem para vocês, né? Estou vendo aqui o antigo Maracanã, né? Tradicional Maracanã. Fizeram uma quadra de vôleibol, pessoal, no Maracanã e choveu, galera, nesse dia. Dá para perceber aqui que está molhada a quadra. Mas foi um grande momento da história do vôleibol brasileiro. Aqui, ó, mais uma imagem desse jogo. Você percebe que a quadra estava se descolando aqui, ó. Não ficou muito legal. Não sei se por causa da chuva, mas não ficou muito legal, né? Um jogo entre Brasil e União Soviética no Maracanã. Ainda sobre esse jogo, né? O Bernat, esse aqui é o Bernat, um histórico jogador do vôleibol brasileiro, fazendo o famoso saque Jornada nas Estrelas, né? Nesse jogo no Maracanã contra a União Soviética. E atualmente, meu amigo e minha amiga, o Brasil é uma grande potência mundial no vôleibol. Seja no vôleibol masculino, seja no vôleibol feminino, seja no vôleibol de quadra, seja no vôleibol de praia, né? O Brasil tem cinco títulos olímpicos só na quadra, né? No vôleibol feminino de quadra. O Brasil conquistou a Olimpíada de 2008 em Pequim e de 2012 em Londres. E o vôleibol masculino conquistou Barcelona 92, Atenas 2004 e Rio de de Janeiro 2016, ou seja, o Brasil atual campeão olímpico de vôleibol. Além disso, o Brasil tem três títulos mundiais masculinos de vôleibol. Música Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte e também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal do Telegram. Se inscreva no canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Música 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 Música